...dessa área... Não tinha confusão... É o seguinte, pessoal, eu fui cercada pelo pessoal que está na área de litígio borareiro. Como eles estão me gravando, eu me vejo no direito de gravar cada um que está aqui dentro. Gravo todos eles e eu estou explicando a eles a área de litígio. Eu não estou invadindo porque isso é uma terra indígena. Cadê o documento que a senhora está indígena? A senhora mesmo falou que está na área de litígio. Estou porque eu estou com o dono da área, eu estou com os donos da área que me chamaram para vir aqui. Até o índio sabe que esse aqui não é dele, ele já cansou de falar para os parceleiros aqui. Agora vocês estão arrumando essa conversa aí. Que índio que falou para o senhor que a terra não é dele? Qual foi o indígena? Oxi, agora é o seu nome. Como que o senhor não sabe? Nem você quis falar seu nome, que você disse que era Uruéuauau? O nome é júri para Uruéuauau, pronto. É Uruéuauauau, pronto. Os que falaram para nós foram o Uruéuauauau. Sim, pronto. Qual Uruéauauauauau? Isso aqui vai dar salário com você? Ele disse que não pode te identificar. Isso aqui vai dar salário com quem vai... Isso aqui não vai liberar assim do jeito que vocês estão imaginando. Não. Você pode ter certeza. Ela está dizendo que ela pode virar o nosso. Sabe o que você tem que entender? Que a senhora faz parte do público, só é público, servidor público. Nós não. Nós pode te filmar porque você está... Eu estou dentro de uma terra indígena. Você pode... Você não pode nos filmar. Porque nós não somos um cidadão Você trabalha no nosso povo Vocês estão tentando Essa briga é velha, é isso que começa hoje É verdade Vamos ver como é que fica a situação A chá é cercada Pelo povo que está dentro da terra indígena Então bora fazer uma cena aqui Porque imagina você também Você ser tratado Com a terra originária Com a terra sagrada para você como invasor É isso, nós também Imagina, imagina Sim, é a mesma situação Então bora fazer uma coisa aqui Você está falando que eles nunca chegaram para conversar com vocês Manda eles fazer uma reunião com nós Então bora fazer isso Uma reunião Uma reunião Uma reunião com a FUNAI Com o parceleiro aqui Beleza Beleza Associação Vamos marcar então Nós não queremos perder o que nós fizemos Associação Aspro 5 Associação Aspro 5 Associação Aspro 5 Vamos marcar uma reunião Porque juntos nós resolvemos Se vocês Vocês falam que nós estamos oprimindo vocês Porque aquele de vocês Nós se sentimos oprimidos Porque o Inca deu isso aqui para nós já faz dois anos Então Eu concordo de vocês E é o que eu falei Eu acho que tem que ter Regularização de área nesse país Na verdade Porque tem muita gente com essa terra Muito faça Espera Eu esperei vocês falarem Agora deixa eu falar também Eu estou aqui há oito anos Trabalhando aqui Dando meu sangue para essa terra aqui Essa terra já tem muito tempo Onde eu moro O pessoal daqui sofreu humilhação O dono ali que eu sou o Sebastião A mulher dele até morreu O índio cuspiu na cara dele Você está entendendo? Você quer humilhação pior do que isso? A pessoa está ali trabalhando ali E riva da própria terra Chamar de vagabundo Cuspir na cara da pessoa Junto com o Funai Com os órgãos Presente e ninguém fazer nada Essa terra já tem muito tempo Onde eu moro O pessoal daqui sofreu humilhação O dono ali que eu sou o Sebastião A mulher dele até morreu O índio cuspiu na cara dele Você está entendendo? Você quer humilhação pior do que isso? A pessoa está ali trabalhando ali Riva da própria terra Chamar de vagabundo Chamar de vagabundo Cuspir na cara da pessoa Junto com o Funai Com os órgãos Presente e ninguém fazer nada Os únicos índios que a gente vê aqui Nessa região aqui Que eu conheço mesmo aqui Conheço sim Que eu vejo por dentro do vidro escuro Da caminhonete Passa de caminhonetona Desse jeito aí, ó Só caminhonetona Nunca vi um índio aqui Passar Topar E nem um índio aqui Não tem aldeia Ninguém nem sabe Onde é que tem aldeia desses índios Você está entendendo? Vem aqui na nossa área A aldeia está aqui Trinta e oito quilômetros Você está entendendo? Nós não estamos na área indígena Nós estamos dentro da área Que nós fomos colocados Pelo INCRA Agora vocês estão querendo dizer Pelo que a senhora ali falou É, o INCRA não vale nada Eu não disse isso Não, pelo Não, a senhora pode não ter Eu disse pro senhor Como que é a lei Sim, mas você sabe por que Que eu estou dizendo? Entendimento? Porque Vocês estão aqui Batendo o pé Que é a área indígena Batendo o pé Que é a área de negócio Mas cadê o órgão que representa Eu ou representa você Para explicar isso para nós? Tá bom, vamos marcar a reunião É, foi o que a gente fez A gente, bora Sim, vamos marcar Seu número você pega o mesmo Tá sim Vamos marcar a reunião Porque Vamos Porque aí nós vamos conseguir discutir Vamos Porque você Você não tem um júri Que você não tem um poder júri Tá certo Não, você está certo Vamos marcar a reunião Então nós dois aqui Discutindo isso aqui Não vai adiantar em nada Mas se você arrumar É verdade Você representa para conversar com nós Sim Mas você sabe por que Que eu estou dizendo Entendimento? Porque vocês estão aqui Batendo o pé Que é a área indígena Mas batendo o pé Que é a área de negócio Mas cadê o órgão que representa Eu ou representa você Para explicar isso para nós? Tá bom, vamos marcar a reunião É, foi o que a gente fez A gente, bora Sim, vamos marcar Qualquer o seu número Você pega o mesmo Tá sim Vamos marcar a reunião Porque aí nós vamos conseguir discutir Vamos Porque você Você não tem um júri Que você não tem um poder júri Não, você está certo Então nós dois aqui Discutindo isso aqui Não vai adiantar em nada Mas se você arrumar É verdade Para conversar com nós É verdade Concordo com você Para a gente entender O que está acontecendo Tá bom Porque senão Toda vez que nós se topar Vai ser isso aqui Vai ser isso aqui Porque nós temos Nós temos o documento Isso aqui é nosso Muito grande Eu sei Mas como é que a gente sofre aqui Vocês estão falando Conflito aqui dentro Tipo assim Cada vez que a gente vê Essas caminhadas passando É uma insegurança para nós Isso aí causa conflito É verdade Agora Não vou dizer que você está errado Nem que eu estou certo Mas isso causa conflito Você não concorda? Você já imaginou Por exemplo Você disse que aqui é um cemitério Não sei das contas Não sei se é realmente isso aí Tu é da associação, né? Nós somos assentados pelo INC Nós temos todo mundo para dizer Todos Vamos marcar a reunião Na associação Enquanto não acontecer Alguma tragédia Será que vai resolver? Vai esperar acontecer uma tragédia? Terra indígena O indígena não precisa De uma ordem judicial Nós estamos com medo De qualquer momento Chegar uma ordem judicial aqui E expulsar nós aqui Sem direito a nada Com 42 anos em cima da terra Não, moço Mas eu não falei para você Para a gente então fazer um acordo Se o senhor está falando Eu acho que o senhor está certo Eu não acredito Vamos É um erro Vamos embora Sabe o que você tem que entender? Que a senhora faz parte do público A senhora é público Servidor público Nós não Nós pode filmar Porque você está vestido Eu estou dentro de uma terra indígena Você pode Você não pode filmar Eu estou dentro de uma terra indígena Porque nós somos um cidadão Eu estou dentro de uma terra indígena Que nós temos acesso Que nós temos título Dessa área aqui Não somos invasores Invasores aqui São vocês Que só vêm aqui Para prejudicar Não vêm da assistência Não vêm da nada Nós nunca vamos lá dentro Nós nunca vamos lá dentro Na base dos índios De perturbar ninguém Mas você está na escala A gente respeita A gente respeita Agora vocês não respeitam Vocês estão dentro da terra indígena Vocês estão tirando os olhos da gente A senhora falou que o Inca não vale nada Eu não disse isso não O documento do Inca não vale nada A senhora falou A senhora falou que o documento do Inca não vale nada Que foi o culpado e não vale nada A senhora falou Eu não disse isso não O senhor que está dizendo A senhora falou Eu disse que Porque se o Inca deu o documento A senhora disse A senhora disse A senhora passou por cima Eu disse Artigo 231 da Constituição Sim São muitos de pleno direito Vocês estão usando A boa fala de vocês Para tentar Impor a nós O que vocês querem Não é assim Não estou impondo Eu estou só explicando Não É lei Sabe o que é um título Descritivo Exatamente Pois é É lei É lei É lei É lei Não são as terras indígenas Elas nunca sofrem O que você tem que entender Que o problema é te explicar Para você